A filosofia, eu costumo dizer que ela serve para tudo ou não serve para nada. Porque ou ela serve para tudo e, efetivamente, permite que você pense todas as questões do mundo, quer dizer, a filosofia abarca todas as questões do mundo, então, nesse sentido, ela serve para tudo, ou ela não serve para nada, no sentido de que ela não tem uma utilidade imediata, quer dizer, não é alguma coisa que você pegue e aplique de maneira direta aqui ou ali, principalmente quando não é da área da filosofia, porque tem esse preconceito contra a filosofia, que a filosofia não serve para nada, eu até brinco com isso, não, realmente, você tem toda a razão, ela não serve para nada, ou serve para tudo, é você que escolhe. A filosofia, ela influencia, influenciou toda a humanidade, quer dizer, são propostas de governo, são maneiras de compreender o mundo, de se comportar diante do mundo, etc. Vou dar, como exemplos, o epicurismo e o estoicismo. O epicurismo, ele, o epicuro defendia a moderação, o ideal do sábio seria atingir a ataraxia, que é o estado de imperturbabilidade e tudo isso, enquanto que o estoicismo, que é a filosofia que está presente no Império Romano como um todo, pelo contrário, é você seguir o dever, então suportar, mesmo que seja a dor, o sofrimento e tal, você tem que suportar isso. Então, a filosofia está influenciando as civilizações, as pessoas, isso tanto no passado como hoje, quer dizer, então está por trás, por exemplo, de propostas de democracia participativa, orçamento participativo e tudo isso, tem por trás reflexões filosóficas, né, então isso que muitas vezes as pessoas não se dão conta, né, então eu diria que a filosofia, ela é, sim, muito importante. A filosofia hoje no Brasil, no cotidiano, ela pode ajudar as pessoas a verem o mundo de maneira menos simplista. Quer dizer, não é que a filosofia complica as coisas, né, como alguém poderia pensar, mas na verdade, assim, a filosofia, ela mostra que por trás daquilo que é aparentemente simples, há mais coisas, né, então eu creio que a filosofia, ela torna as pessoas mais interessantes, mais complexas, elas se tornam capazes de efetuar mais distinções e de não ver as coisas de maneira tão maniqueísta, né, então eu acho que, e também como meio de cultura, né, quer dizer, a filosofia é uma realização cultural, assim como a literatura, como a história, como outros, quer dizer, você não precisa ser filósofo para ler a filosofia, quer dizer, acho que se você tiver tido uma educação na qual você tenha pelo menos tomado contato com alguns dos grandes novos da filosofia e saber minimamente sobre o que eles falaram, você vai ter condições de se relacionar com eles, de ler quando necessário, de compreender minimamente o que eles disseram, né, então não é algo que é restrito, ao filósofo, né.